e salve rapaziada tranquilaço com você e trazendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso querido seu canal galinha hoje é o seguinte cara estou aqui no nosso incrível All Star Story Defense porque pessoal no vídeo de hoje cara vocês já viram pelo teaser também pela thumb né cara rapaziada toda vez que tem update aí no All Starzão o que não pode faltar é aquela famosa a tier list dos melhores personagens da update né rapaziada então cara fica até o final do vídeo aí para você ver aí qual que é o melhor personagem dessa update e também o pior personagem aí também né porque sempre tem o piorzinho né rapaziada é verdade só que antes disso cara já peço para você aí já deixa aquele seu likezão insano no vídeo se você também é novo se inscreva aí ativa o sininho compartilhe para os amigos rapaziada e pô cara comenta também qual personagem você mais curtiu aí nessa update do All Starzão comenta aí nos comentários que eu vou estar dando coração para geral e também vou estar respondendo aí vocês beleza então comenta aí cara fechou então vamos lá rapaziada cara não poderia deixar de fazer para vocês aí né aquela famosa tier list né pessoal dos melhores personagens tudo bem que não chegou tantos personagens assim né como a gente imaginava mas pô tem vai ter como fazer aquela cheia ali para vocês beleza então vamos parar de enrolação aqui rapaziada e bora partilhar para tier list lá que o negócio tá meio de foi meio difícil mas vambora dois mil anos depois tá beleza rapaziada já estamos aqui na nossa incrível tier list tá já coloquei todos os personagens aqui tá pessoal que chegou aí no update beleza então vamos lá cara ó eu ganhei aqui rapaziada simplesmente com a God né cara que a mais top aí né aí eu coloquei a top coloquei o bom e coloquei o horrível tá pessoal sempre tem que ter aquele horrível aí da update beleza e aqui eu coloquei a nezu com android o astolfo a papadouro né o simbade o farm zinho né pessoal e coloquei aqui a fazer a dano dois curirinho porque eu não consegui achar a imagem lá do outro curirinho tá que é o curirinho nas seis estrelas tá aí eu coloquei a imagem de dois curirinho cara pode ser o cinco e o seis beleza e aí também o exotic rex né que é o drake aí beleza então vamos lá rapaziada cara vamos começar aqui simplesmente com a primeira lista aqui né a primeira linha que é um horrível cara rapaziada sei que foi meio difícil escolher aqui mas vai ser minha opinião e do que eu achei do personagem conforme a minha pesquisa cara para mim o pior personagem aqui dessa update vai simplesmente aqui para roupinha aqui ó de meme cara que acho que é padouro o nome dela né o padouro padora tá para mim cara ela é a pior personagem aí da update tá porque ela tem um demais razoável não é tão forte assim não chega não chega nem a um milhão de demais level máximo e cara ela tem 100 de range e ela tem 20 segundos de spa pessoal sim você não entendeu errado ela tem 20 segundos de spa cara então além de ela não tem um range muito grande e já não ela não tem muito demais ela tem um range muito ruim aí então para mim cara ela foi aí de longe a pior personagem dessa update beleza e aqui pessoal já vamos partir aqui para a listinha do bom cara para mim ela é a única personagem ruim assim de ruim mesmo dessa update fechou então vamos lá rapaziada partir aqui agora para próxima cara aqui na próxima galinha eu coloquei aqui cara simplesmente aí o nosso incrível curirinho pessoal sim eu coloquei o curirinho aqui com um personagem bom diferente aqui dela né rapaziada o curirinho cara ele tem aí né um spa bem demoradinho né cara de 10 segundos mas nem se compara aí ao tempo dela né pessoal dela é 20 segundos então enquanto enquanto ela dá um ataque o curirinho curirinho já deu dois já então pô é muito mais mais top curirinho é ele também pessoal ele tem um demange aí se eu não me engano de 600k então tem a diferença do demange né mas em comparação aí o tempo de ataque o range o curirinho também ele leva vantagem beleza por isso que coloquei ele aí né como bom tá e aqui pessoal continuando aqui nossa listinha do bom cara eu coloquei aqui simplesmente Android 21 né como personagem boa também ela é bem interessante tá pessoal ela tem a mesma coisa aí do curirinho né só que ela ganha um pouquinho mais de rende ela tem 100 de rende ela tem um demange bem interessante também ela chega basicamente quase próxima aqui da padouro né da padouro não sei como que é o nome dela tá é só que a única coisinha que ela tem 12 segundos de né o tempo de ataque mais uma vez nem se compara aí ao tempo dela né pessoal que é de 20 segundos então por isso coloquei ela aqui como boa tá então essa essa é a vantagem dela agora rapaziada partindo aqui para a listinha do top cara mas fica bom aqui rapaziada aqui já começa a dar tem umas brigas boas tá aqui pessoal no top eu coloquei aqui o curirinho na versão 6 estrelas cara por incrível que pareça a versão 6 do curirinho meus amigos aqui o negócio tá espantoso cara ele tá dando aí pessoal 3 milhões e 500 sem o banho pessoal sem o banco então assim tá muito interessante ele tá muito forte tá então não tenho o que falar dele ele tá muito bom mesmo e rapaziada por curirinho tá muito bom mesmo e recomendo muito aí você que quer usar ele aí no modo inf compensa tá só que o único probleminha né pessoal é simplesmente o tempo de ataque né cara ele continua com o mesmo tempozinho de ataque aí do do curirinho dele na versão 5 mas pô tá com demais bacana então compensa investir nele beleza e aqui pessoal próximo personagem eu coloquei simplesmente o astolfo cara né o famoso loli aí né que é meio confuso né você olha assim você pensa que é menina mas é homem tá mas ele aqui ficou aqui no meu top também ele tem 2 milhões aí pessoal de grande demais fiquei bem ter esse fiquei bem assim espantado né porque poxa ele é bem forte aí ele tem um rede bom também de 100 ele tem um ataque bacaninha também quer dizer o spa dele também é bem bacana também não é tão longo tá se não me engano acho que eu acho que é 10 ou é 8 uma coisa assim tá não é tão demorado então um pouco me surpreendi com ele eu coloquei aqui no meu top e agora rapaziada galera cara e estarão três aqui né quer dizer quatro e lembrando pessoal aqui no meu God cara eu sempre coloco aí o top 1 top 2 e top 3 beleza então vamos lá rapaziada quem vai ficar de fora aqui do meu top 3 aí dos melhores personagens dessa update vai ser simplesmente ele rapaziada o nosso incrível magnífico simbade cara sim o simbade aí ele vai ficar de fora aí do meu top tá pessoal ele é um personagem bem interessante tá ele tem aí seus 2 milhões aí de de mês bem parecido aqui com as topo tá é ele tem um rede ele tem um rede bacana também se eu não me engano aí acho que é sem sem eu acho 80 ou 90 não lembro mais ou menos tá mas ele tem um ataque maneiro cara que dele é de 8 segundos aí em comparação aos dois tá então essa é a vantagem aí do nosso incrível simbade né então por esse motivo eu coloquei ele aqui tá rapaziada na no top então vamos lá rapaziada chegou aqui o grande momento de tá aqui agora ranqueando quem que é o melhor né cara lembrando pessoal que quem ficar aqui em primeiro aqui assim ó é o melhor para mim dessa update beleza então vamos lá pessoal começando aqui com o nosso top 3 eu vou colocar aqui nada mais nada menos que o drake cara o drake aí ou mais simplesmente o exotic rex aí cara ele é muito bom tá rapaziada em comparação aqui aos personagens que estão aqui cara ele ele é o melhorzinho aí dele está ele tem sabe quanto de range pessoal ele tem 146 de range tá em detalhe não tá não tá com a blue orb tá pessoal é 146 de range só com o só que o bruto pessoal cobrou que 146 sem o bruto ele tá dando aí com 130 cara de range olha isso aí rapaziada é muito roubado imagina com a blue orb nossa ele vai dar mais uns 150 aí para mais de ou para você é um 150 aí para mais de range beleza ele tem aí pessoal 8 milhões de demand tá e o tempo de ataque dele também é bem de boinha tá é de oito segundos acho que é oito ou sete segundos ali então é um personagem muito bom aí né e fica no meu top 3 aí nem em terceiro beleza agora rapaziada disputa que é boa cara é meus amigos a disputa que é boa porque foi difícil até suspirei fundo porque foi difícil escolher aqui o top em um rapaziada o importante que já tá no top 3 né mas foi difícil mas no meu top 2 aí apesar em segundo eu vou colocar aí nada mais nada menos que o farm zinho em segundo rapaziada mesmo sabendo que ele tá muito top tá muito quebrado aí né na minha opinião superou aí o speed né cara em questão de dinheiro mas poxa cara ele é muito bom não tem que falar né farm zinho né cara o farm zinho no jogo é pô é bom demais rapaziada não tem o que falar dele né e aí pessoal para mim tá a melhor personagem não tem jeito né a melhor personagem para mim dessa update é simplesmente a nezuko pessoal sim a nezuko e a neziko né para mim é a melhor personagem aí da update tá rapaziada não tenho que falar dela ela tá muito forte aí com o seu burnzinho tá então pô 19 milhões aí de borne sem o buff fora o seu demand aí que tá bem bacana também aí quase 5 milhões então puxar a neziko aí não é à toa que muitas pessoas queriam muito que ela viesse para o jogo né porque pô vem o bem o lado aqui de otaro vem aí por personagem de que demos ler e não tinha vida ainda neziko né mas finalmente chegou e a neziko e ela chegou e para ser aí para mim a melhor personagem dessa update beleza mas comenta aí cara se você concorda com essa tireless aqui né dos melhores personagens dessa update ou você discorda você acha que não que poderia ter algo diferente comenta aí pessoal dessa opinião sobre essa tireless e não se esqueça em comenta aí nos comentários se você mudaria alguma coisa aqui ou se você concorda da sua opinião aí e ó dá um likezão se inscreva ative o sininho e compartilha com os amigos vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui E aí